Bem-vindos a mais um trabalho de casa do CCP. Em primeiro lugar, obrigado ao CCP pelo convite. A semana passada fui convidado pelo meu amigo Pedro Lima e o meu colega de trabalho e foi uma conversa muito interessante. Já não estava com ele há algum tempo e foi muito interessante recordar histórias antigas. Coube-me a mim fazer um convite esta semana. Não é segredo para ninguém quem é que é o meu convidado. O meu convidado é o Edson. Desde a semana passada que nós iniciámos, que eu iniciei com o Lima, aqui um formato um bocadinho diferente, porque estamos um bocadinho farto dos distanciamentos e eu e o Pedro decidimos que íamos estar juntos e eu e o Edson também decidimos que íamos estar juntos. Fizemos os dois o teste do Covid e estamos a um metro de distância. Este está aqui já comigo. Vamos usar aqui uma peça especial para apoiar o telemóvel. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Um leão. Este foi o primeiro leão que o Edson, que a Edson de comunicação ganhou e vamos usar como base, como suporte para o telemóvel. Espero que o som esteja em condições. Nós somos, o Edson é um bocadinho mais velho do que eu e as tecnologias connosco, somos muito bons no digital, mas as tecnologias, às vezes. Edson, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Prazer enorme falar contigo. Nós que tivemos, não desculpe, começamos há algum tempo, mas não assim há muito tempo, não. Quando tu chegaste cá, tu eras um... Eu ainda era uma criança... Sim, há 30 anos, não é? Você tinha quantos anos, há 30 anos. Sim, há 30 anos eu tinha 15. Eu já fazia crianças. Era uma criança, exato. E eu estava a terminar o curso. Eu acho que posso dizer que tu foste um dos responsáveis pela minha vontade de ser criativo. Porque eu acho que naquela altura tu eras uma... Acho que foste a primeira estrela da publicidade em Portugal. Porque tiveste o programa de televisão. Era no tempo em que ser publicitário, ser criativo, era ser uma figura pública. E ainda há bem pouco tempo nós, às vezes, em Guimarães, quando fizemos um projeto, encontrá-lo, cruzávamos com pessoas da rua e eu dizia ao Edson e a mim não conheciam de lá nenhum. Em minha justiça. Porque tu já nem trabalhavas em publicidade nessa altura, estavas fora do mercado. Mas, de facto, acho que tive essa experiência com o meu amigo Jacques Segué lá, que também vamos nas ruas de Paris e ele é uma figura pública, porque eu acho que são... Na tua altura, e na altura do... O Jacques é mais velho do que tu, mas na tua altura, a publicidade, de facto, deu um salto muito importante e, de facto, o programa de televisão também te catapultou muito. Acho que... Qual é a tua opinião sobre isso? E sobre o facto de... De hoje, o criativo e o publicidade já não ser a estrela que era... Naquele tempo em que tu começaste. É um expositivo, não é? Porque, no caso específico, se formos retroagir até o início dos anos 90, o que havia era muito pouca gente que conseguia, de algum jeito, furar a onda a ponto de aparecer do outro lado. E... por quê? Canal de televisão eram poucos, né? Revistas, jornais portugueses eram poucos, né? Isso fazia com que havia um estacista muito reduzido, né? Havia um grande comediante, havia dois ou três grandes jornalistas e o mundo de hoje é diferente, né? As pessoas têm mais acesso a dezenas de canais de televisão, qualquer um tem um canal de televisão no seu smartphone. E eu acho positivo, então, que não é uma pessoa que se destaca, são 10, 20, 30, 50, 100, se destacam por esse grupo, ou outro grupo, não como falar. Ou seja, eu acho mais saudável, assim, mais saudável do que... Eu, como pessoa curiosa, né? Eu acabo conhecendo pessoas que não, supostamente, não deveria conhecer, né? Que estão aí nos canais de YouTube ou que estão em grupos de música, mas conhecendo e sabendo que elas são importantes ali naquelas zonas. A Barcelona era um país mais criativo como um todo. Mas eu tenho a sensação que naquele tempo, corrija-me se eu estiver errado, que naquele tempo era mais fácil subserir. Exatamente porque é o que tu dizes. Havia dois canais, havia... os anúncios redavam muito, nós estávamos muito agarrados à televisão, lembro-me que era miúdo, eu conhecia os anúncios todos, todos os anúncios que passavam assim. E aquele... Agora, a disrupção aí, ir contra os câmeros da publicidade na altura, e havia boas coisas na altura, isso inteiro, eu já tinha decorada a letra do Dingo, né? Aí, eu falei assim, é, não acontece mais isso, né? Você pode estrear o seu filme... Agora, com a pandemia, mudou, né? Na quarentena, durante aquele período, eu tive duas semanas ali que eu olhei assim, e voltei aos anos 90, você põe uma coisa do ar, todo mundo vê, mas, assim, matou duas semanas. E com a gravidade que é, a mídia não alterou o seu plano de mídia, e houve campanhas que tu já não podias ver. Pois, aí é verdade. Porque não estávamos habituados a estar tanto tempo a olhar para a televisão. E televisão linear, porque eu acho que é uma altura que nós nos fartámos da televisão, e com aquela fobia pela... e a curiosidade pelas notícias, não é? Porque eu punha para trás e ia para as notícias, mas devia ser para a música e passava antes das notícias. Nesse mundo, quando você fazia uma... no mundo passado, né? Quando você fazia uma coisa boa, aquilo era muito seminal. Você fazia aquela coisa boa, toda a gente via aquela coisa boa, a reação era imediata, e isso ajudava a quebrar, muitas vezes, um preconceito. O tipo de fazia, eu me lembro completamente, fez um filme de humor. E era muito difícil fazer humor naquela época. Os clientes não queriam humor, o português é muito sério, ainda havia muitos amuntos onde as pessoas eram tratadas por senhor, ou senhora, sabe, né? Mas fazia um de um burro. E aquilo tinha um sucesso imediato, e a mãe do cliente perguntava para ele, mas por que você não faz filme assim? Isso é história real, né? E aí ele volta, passando uma semana, logo com uma hora rápida, né? E eles diziam assim, não, aquele coisa que eu chumbei, agora quero uma coisa que nem essa que fizeram para aquele outro cliente. Hoje em dia não acontece isso. Os clientes diziam, criam uma coisa como aquela marca. E eu contava naquela marca, eles diziam que criam uma coisa como a marca que eu estou a trabalhar agora. Isso aí seria um ciclo vicioso, está falando de um ciclo virtuoso, em que de repente, assim, como uma coisa que eu jamais faria, e é boa, e eu quero também, então, provar disso. Aí cabia também o profissional dizer, isso aqui é exatamente igual, não vou fazer, até porque estou fazendo para isso. Vamos tentar então por outro lado, você vai ter igual o staff. Então, isso foi criando uma roda em que quem participou naquele momento disso, não foram muitos profissionais, foram meia dúzia de profissionais criativos, uma dezena, vai lá, acabou fazendo em poucos anos um trabalho que deveria, normalmente, dar décadas. Que ótimo, mas isso não se repete. E eu não estou dizendo que seja melhor do que agora, porque eu acho que agora é mais estimulante. E é suposto que as pessoas tenham essa cabeça mais ameaça. E mais difícil agora. Tu conseguiste fazer um anúncio que fica para a história agora. Não, é difícil diferente. É difícil diferente. É difícil diferente. Como tudo é diferente. E por isso não gosto de comparar, sabe? Sim, acho que não é comparado, porque são outros tempos, não é? Outras... São outras emoções, inclusive. Mas tu achas que na tua altura, porque eu posso falar de alturas diferentes, porque essa tua altura foi 10 anos antes de eu ter entrado para a publicidade, vamos falar de anos 90, e eu entrei em 2000, ou seja, eu comecei na Lintas em 2000, e em 90 foi quando isso aconteceu. É, mas em 2000, que é 10 anos depois, esse processo dos novidos já estava consolidado, e já estava indo para um outro lugar. Já não era esse lugar que eu farei. Não, 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 não. Já havia mais canais, já havia a internet. Sim, já havia a internet. Já havia... Foi o início da internet. Já havia. Já havia uma quebra da atenção. Já havia. Já havia. Distração. Mas a minha pergunta era com os clientes. Tu achas, na tua altura, que os clientes arriscavam mais e ouviam mais os criativos do que agora? Porque agora nós vivemos num tempo em que contas uma ideia e vai 10 degraus acima, e quando ela chega lá acima já é outra ideia. Acho que havia um grau maior de genuidade e de amadorismo, e de genuidade, ou seja, porque a minha opinião é que culturalmente o português gosta de arriscar. O português é meio maluco. Se não fosse maluco, pegava um bote e ia descobrir outro continente. Então, acho que quando eu cheguei, eu senti muito isso, que na dúvida de não saber como fazer, acabava muitas vezes deixando que você vá lá e faz então o que tu sabes. Mas sentiste aquele fenómeno do estrangeirismo que é, ah, ele vem de fora, ele deve saber mais do que eu. Não. Eu não posso, eu não posso, eu pessoalmente, não posso. Mas tu já vinhas com o trabalho de fora. Muito miúdo, até parece que eu cheguei cá com 50 anos, né? Eu lembro-te já velho. Não, eu não, não, não. Veja bem, eu era tão miúdo, tão miúdo, e parecia miúdo, né? Que obviamente eu não tinha grande credibilidade, quer dizer, né? Então, conseguir fazer as coisas era uma porrada também, não era porque, ah, como ele é brasileiro, ele deve saber. Outros profissionais mais velhos havia no mercado, velhos no bom sentido, mais experientes, até poderiam ter esse tipo de banca. Eu não. Mas o que havia era que em algum momento criava-se ali alguma empatia, e o próprio cliente não servia os métodos todos, e eu também sou, fui privilegiado, eu trabalhei numa agência que era a Yang no início dos 90, que tinha essa intenção, tinha uma intenção clara, uma missão, ou seja, temos que fazer alguma coisa que isso não foi eu que inventei, isso vinha da direção geral da empresa. O Vela? Não, bem antes da Vela. Aliás, a Vela era inimiga nessa altura, a Vela dirigia a Macan, que era uma agência que usava outros canones, era a maior do país e tinha uma outra maneira de atuar. E a Yang era uma agência de guerrilha, era uma agência muito doida, tanto que me contratou, com vinte e poucos anos, e na segunda fase sim, ela apareceu e enfim. Mas o que a gente procurava muitas vezes era improvisar, que era fazer sem dinheiro, ou seja, a gente acabava trabalhando sempre com as marcas dos clientes menores, a gente fazia era muito barulho, mas era tudo com muito pouquinha coisa, até que passaram alguns anos, algumas marcas maiores chegaram, mas demorou um tempinho. E tu achas que ainda há, tu tocaste aí num ponto, falaste da Macan como o gigante, sabes que eu sou diretor criativo do gigante do mercado, há alguns anos. Tu achas que ainda há essa, ainda há essa, eu sinto um bocado isso, eu sinto um bocado que quando olham para a minha agência, olham como a grande que não pode ser tão trendy, tão criativa como a Petite Criativa, tu achas que ainda há esse, sentes, tu estás no meio da tabela, ou seja, é uma agência que tem nome, é uma agência que não é muito grande, mas também não é uma agência pequena, sentes essa diferença ou como é que tu vejas a entrada destas novas agências pequeninas versus as grandes agências em termos de negócios, em termos de criatividade, em termos de futuro? Assim, primeiro número um, se ainda há esse preconceito que se é grande não pode ser bom, se é pequeno tem que ser bom, é bastante miopia. lá atrás isso chegou a ser assim ou foi uma verdade por um motivo diferente, teve com tempos de mercado, mais uma vez, tinha uma agência que era muito grande e tinha os seus canones e funcionava e tinha a sua carteira de cliente feliz, ou seja, a sua vida deles arrumada, chegou a uma agência que tinha uma vontade de fazer outra coisa e foi fazer essa outra coisa, por acaso deu certo, podia até dar errado. Hoje em dia, você que está nessa agência que é enorme, você já foi amamentado por boa criatividade, cresceu, querendo fazer boa criatividade, faz boa criatividade, não tem a ver com o tamanho você trabalha, você só queria fazer bem no lugar que você for. Então, isso eu não vejo como poderia ser assim mais hoje ainda, deve ser diferente, imagina que isso é diferente, a minha cabeça não é essa, então eu tenho dificuldade de entender se alguém tem esse preconceito. Assim como eu não acho que por ser pequeno, eu tenho que necessariamente achar que é bom o trabalho, porque aí tem um lado invertido, ah, é uma boutique, teu trabalho é ótimo, não, é uma boutique, o trabalho é ruim, pode perfeitamente acontecer, aquelas pessoas estão ali, fizeram uma boutique e esse trabalho não é grande coisa, olha, que pena, poderia ser, mas não é. Então, ser grande não é demérito, ser pequeno não é demérito, não é mérito, não é mérito também, nós somos razoavelmente grandes, a gente não tem uma atuação como se fosse grande por outros motivos, que é uma coisa estrutural nossa, é cultural nossa, a gente não gosta de participar de muitos concursos, a gente não quer crescer para ficar enorme, se ficar enorme eu não sei, eu já tive essa experiência anterior e não gostei muito, tem mais a ver com o número de pessoas, com o número de chateações, com o número de complicações, essa é uma atividade muito dura, então, assim, prefiro manter uma agência, uma dimensão humana, nada contra, quem tem uma agência maior, perfeitamente, se tem, porque pode, se tem, porque pode, e porque que é, se não quisesse, também não teria, então pronto, eu sou feliz, você deve ganhar mais dinheiro do que eu, provavelmente. mas tu já acumulaste muito, já vendeste 4 ou 5 agências, acumulei saúde. Olha, tu, tu, falámos há bocado disso, tu foste, trouxeste os primeiros leões para Portugal, integrado numa equipa, certamente, não é? Sozinho, todos teus. Sozinho, ninguém é andado, nem corro, não percebe? Eu prometi que ia fazer esta pergunta à malta, que é, que é, e, todos os criativos passam por isso, que é, quando a ideia é boa, é de muitos, quando é má, não é de ninguém, não é? E a minha pergunta, para provocar, afinal, de quem é que é a ideia do Toshim? Quem é que é a ideia do Toshim? Eu sei, o dia, a hora, é exata, em que eu pensei nesse filme. Dentro de um projeto, teve uma campanha que o meu editor de arte, com quem eu estava agrupando esse projeto, com o Alexandre Soares, estava a trabalhar. E é isso, são essas duas pessoas que criaram esse filme. Mas já ouviu? Já ouviu? Não, a Fecha Tech é que tem mais uma pessoa, pelo menos, que participou da campanha, e que havia, aí tinha uma coisa, uma filosofia muito própria, minha, na verdade, que a gente, toda a equipe que participava da campanha ensinava duas duas peças. Então, se você, entrou e fez um esporte de rádio, pode ser ser uma campanha também. É uma maneira daquela altura de eu achar que era incentivar que toda a equipe se sentisse mais uma única equipa. O que foi positivo? Eu, quando era criativo, quando era só criativo, gostava de, ligava muito a isso, porque nós ligamos, porque achamos que a Ficha Técnica é parte da coisa. Agora, eu que sou direto do Criativo, eu às vezes esqueço de quem é que está na Ficha Técnica, eu quero é que o trabalho seja, às vezes tem que andar para o meu Tati, opa, para, para o meu Tati, para ver quem é que é isso, porque eu já não morro. Mas sabe que isso, isso muda de geração para geração, é impressionante, a importância da Ficha e de quem entra na Ficha, ou seja, nossas atividades, e muda de país para país, de mercado para mercado, e dentro do meu mercado, do setor para setor, ou seja, a área digital, eu acho que a Ficha Técnica é de um jeito, e a área criativa de publicidade é de outro, e o Pia, se calhar, vai achar que é de outra maneira diferente. E não vou dizer que seja ruim, mas até hoje me assusta, porque tem tempo, talvez, com uma falta de normalização. Eu, às vezes, tenho um diálogo com o pessoal mais novo, e eles entendem a Ficha Técnica de uma maneira completamente diferente do que eu entendia quando tinha a idade deles. Hoje, eu percebo que existe uma coisa a mais de camaradagem entre pais, ou seja, me interessa que você entre na Ficha do Trabalho, porque amanhã ou depois eu posso precisar que você me chame para um trabalho, e você me deve qualquer coisa. isso para a minha geração é uma coisa completamente bizonha, sabe? Mas a verdade é que um projeto agora já não fez um briefing errar, fez um briefing é um filme, é uma imprensa, pelo menos eu errar. É uma coisa que todos eles sentem, que tens uma equipa de dez pessoas. Mas aí tem assim, aí vão lá, aí eu defendo, cada diretor de criação deveria ter o seu próprio foco, né? Eu tenho mil. E já mudou, dessa minha regressa nesses seis anos, o de hoje não é o mesmo de há seis anos atrás. Hoje, por exemplo, eu falo hoje, hoje, ano passado, tal, eu combinei com o pessoal que quero ser muito rigoroso com a Ficha técnica, que não fui durante um tempo. E percebi que as pessoas apareciam na Ficha e depois era muito questionável o contributo real que elas tiveram para aquela ideia. e eu prefiro em vez de apagar o passado projetar o futuro, né? Todo mundo teve direito ao seu nome, mas alguns critérios eu tive que alterar para que eu acho que deve corresponder a alguma verdade. Correndo o risco de se não corresponder, você está corrompendo a lógica, está corrompendo uma corrente no mercado. Você está divulgando talentos que não são verdadeiros e que não vão dar frutos ou, pelo menos, não vão dar os frutos do tamanho que o resto das pessoas têm. E depois acontece muitas vezes, chegam as pastas maravilhosas e depois trabalhas um mês com essa pessoa e percebes que não pode ter sido ela que fez aquilo. Mas isso é para ver o mercado. Acho que está lento para estar lento, mas está lento de verdade. Então, é suposto que todo mundo, porque existe uma norma, uma ética. É suposto porque, independente se você perguntar para mim, você deve acreditar que quem está na minha equipe é bom. E eu, e de aspas, ou seja, não é suposto eu ligar para você e perguntar, mas ele fez mesmo as coisas que aparecem. Eu nunca fiz isso, pelo menos, se você fez. Não. Nunca fiz. Quem tem o preço? Eu não sou grande de futebol, mas é a diferença que eu acho que é entre o valor que está... Quer dizer, são valores diferentes. O valor que tem o Messi e o valor que tem o Ronaldo. O Messi jogou toda a vida na mesma equipa e as pessoas jogam para ele e ele jogou lá. O Ronaldo já fez carreira em cinco equipas diferentes. Eu dou valor àqueles criativos que trabalham bem com o A, o B, o C, o D e têm bom trabalho ao longo do... E há criativos que tiveram a vida toda numa agência e que eu acho que se eles sentem lá que aquilo estão protegidos pela agência. tu acreditas muito na dupla como aquelas duplas que trabalham a vida toda. Ainda... Tu depois gostas de contratar duplas que tenham trabalhado muito tempo juntas? eu procuro não ter uma opinião formada sobre nada disso. Eu mesmo, por exemplo, eu trabalhei pouquíssimas vezes. Eu trabalhei em todas as décadas que eu trabalhei em publicidade para contar, cara, dentro dessa mão. E aí? That's it. Foi bom? Foi ruim? Foi melhor? Foi pior? Não sei. Foi minha vida. e conheço outros profissionais que, sei lá, talvez em dois anos de trabalho já fizeram mais agências do que eu na vida. E também são bons também. E gente que trabalhou a vida inteira no mesmo lugar e que não saiu do lugar. Gente que trabalhou no mesmo lugar e foi, epá, brilhante. Acho que não levam muito isso em consideração, não. Nunca levei. Nunca levei. E a importância dos prêmios na tua carreira e na tua vida e tu continuas a investir em prédios. Continuas a ir a canto todos os anos. Continuas a querer ter trabalho em canto todos os anos. Tu acredito. Continua achando importante duas ou três coisas que são básicas para você ter essa vontade de almejar ser reconhecido no mercado, na indústria, com o que você trabalha, que é a importância da reputação na construção da cultura interna. As pessoas que conseguem se sentir vitoriosas produzem mais, produzem melhor, são mais curiosos e isso só consegue quando você pega o seu trabalho e submete a alguma audição exterior e lhe dizem que não, nesse ranking comparativo você está bem. Então, é quase uma visita ao médico de certa maneira, para dizer, não, você está de boa saúde. Então, para mim, isso é importante. Dois, é que tem a ver com uma empresa que era premiada, laureada. A empresa em si também tem uma reputação construída no mercado. ela não é a única a ser premiada com certeza, mas ela é uma das, é uma certificação que ajuda os negócios. E o terceiro, também é muito importante, que é de certa maneira é aquele que eu chamo de o ar da vida. É alguma coisa que te faz você levantar às vezes da cama e procurar até melhor porque o bom já resolvia, o bem feitinho está tranquilo e você procura até de vez em quando uma ainda melhor porque isso faz com que você imagine isso poderá então ser exibido além de dar certo, desistir e dará uma possibilidade de conseguir essas duas coisas. É possível ter tudo isso sem participar de premiações? É. É possível participar de premiações, ganhar premiações e não ter nada disso? Também é. Então, eu acho que não é tanto o prêmio em si mas o como é que você vê isso e como é que você recebe isso. mas o valor para ti não posso falar de mim não. Eu admiro uma agência que ganha em premiais mas admiro uma agência que tem bom trabalho na rua. Eu admiro uma agência que tem as duas coisas. Já houve agências que, exatamente, já houve agências que só ganhavam premiais e não punham bom trabalho na rua. sempre houve. Sempre houve. Sempre houve. E eu acho que isto é um negócio no fundo. No fim do dia isto é um negócio. A vó jogou um pouco progado. E essa agência que ganhava prêmio mas não tinha bom trabalhar na rua alguém pagava a fatura, certo? Com certeza. Acho que sim. De algum jeito alguém estava feliz senão não pagava para aquilo, né? Eu como nunca trabalhei em um lugar em um lugar assim eu não sei como é que é. Há um lado meu que tem até alguma inveja, né? Porque assim, pô, deve ser divertido para um lugar. Você não tem que se preocupar de fazer nada que realmente irá existir. Tem que ter leitura, né? Eu sou uma coisa normal para ser editor de arte até sou redator mas assim, quando você faz um loop para sair na rua tem que esse problema, né? Desse tamanho ninguém vai conseguir ler essa letra tem que crescer, né? E ao crescer a letra às vezes em fé é a arte, né? É natural, né? E a versão a versão archive, né? A geração archive que é uma versão já velha, sabe? A velha, mas ninguém sabe o que é archive. Não, até sabe, até sabe, até sabe. Até sabe, mas assim, não tem a importância que tinha, mas enfim, né? Mas a geração archive, né? Você coloca uma logomaca no canto, meu, assim, vamos dizer que está a marca do cliente, né? Ah, está aqui, ah, desculpa. Está sendo do Mercito no canto e feio do meu. É, é, impressionante, enfim. Ela estava sempre no que eu sigo. Mas enfim, eu até, de certa maneira, tenho uma certa curiosidade, como seria trabalhar num lugar assim, mas nunca tive a sorte. Nunca tive a sorte. Ah, um dia vai, algum dia vai trabalhar ainda. ao mesmo tempo, como tu sabe também, ou seja, aconteceu até, não, recentemente, né? É, pá, quando você está ali no computador e no caso do redator, né? Aí você escreve, você sabe que aquilo vai dar certo. Né? Vai ser difícil vender, mas difícil, mas não é possível, né? Porque está lá o briefing, está lá a coisa toda assim, aí você vai vendo aquilo, quando você se põe no ar, a felicidade que isso dá. E aí não há nada, não tem premiação nenhuma, não tem... E assim, e aí dá certo, dá certo na televisão, sabe? É, no intervalo do telejornal. Aí você, puta, que bom, meu. Que, que, que bom. Quando a tua mãe diz, para mais fundo. Não, você tem que imaginar assim, enquanto eu estou vendo isso, tem um realmente, meu vizinho está assistindo também, sabe? Que é maravilhoso. obviamente que eu também não vou desvenecer outras emoções, né? De ter um trabalho, que foi visto por determinado nicho, que gerou uma opinião positiva, hoje é consciente de diferente, né? Antigamente, para se ter opinião... Agora me amece com o like. Não, não, é... Com o like e comentário. Não, e comentário, porque antigamente, para você saber que alguma coisa deu certo, finalmente você tinha que ouvir do outro, né? Então, às vezes era uma festa de casamento, alguém te dizia assim, ah, você fez tal coisa, ah, eu gostei muito daquilo, eu falo, puta, eu não dou trabalho, até o final é reconhecido, né? Hoje em dia é mais fácil, tu posta, né? E aí, tudo acontece. E também é, também é reconfortante. Mas, mas tu sentes que vai ser o tipo do tocha em vida toda, não? É assim. Tens um... Atualmente, enquanto sobreviver pessoas que viram o filme e se lembram que ele existiu, acho que sim. Isso vai depender também da minha duração no mercado, né? Eu acho que não dura mais uns 20. é possível que até lá, você já fez com o Alzheimer, então já não lendo mais, pode ser, mas não tenho problema com isso, até me divirto. Apenas não penso nisso, né? Todos os dias. assim. Mas não gostavas tendo ter outro toshim? De repente, ah, é o do outro? Eu não queria nem ter aquele primeiro, ou seja, não é? Não, eu sou humilde, vai. Não, eu sou humilde, eu sou realista, ou seja, eu faço coisas, essas coisas dão certo ou dão menos certo ou dão errado. Fico feliz de não ter muitas coisas que deram errado, outras deram certo, outras deram muito certo. Que bom que existe essa coisa que deu muito certo, mas eu acho que eu fiz outras coisas muito melhores depois, que tiveram o seu sucesso também, aqui, ali, lá, tenho assim, e gosto de saber que existiu. Fico feliz, fico orgulhoso. E tu sentes que esta geração, eu sei que o trabalho que tu tendes a ir buscar, tens muitos criativos brasileiros, e gostas de ir ao mercado brasileiro buscar criativos. Eu não vou ao mercado brasileiro buscar criativos. eu abro a minha porta e recebo profissionais. Esses profissionais, alguns deles são brasileiros, outros são italianos, outros são espanhóis, tem muitos brasileiros, sempre tiveste muitos. Não tenho, tenho alguns, e sempre tive alguns. Acho que eu nunca trabalhei em Portugal numa equipe que não tivesse nenhum, mas sempre foi flutuante a quantidade deles. Mas chantes que a cultura brasileira é diferente da cultura, a publicidade brasileira é diferente da cultura da sociedade portuguesa. eu acredito muito na mistura de culturas, acredito que a diversidade traz frescor. Assim como o português que vai para o Brasil, e hoje em dia são vários os portugueses que foram para o Brasil, também consiga desenvolver um bom trabalho lá, porque eram bons criativos, mas levaram também o frescor para o dia a dia do trabalho da comunicação brasileira. O que impede já às vezes, e isso é muito concreto, de eu ter cheio de italianos ou cheio de americanos ou espanhóis, é a língua, que é muito mais escorreta quanto a toda a gente falando a mesma língua, sem ter que fazer o on-off da língua toda hora, do idioma toda hora. E eu acredito muito nisso, acho que traz muitos resultados. Agora, não é ninguém talentoso só por causa do passaporte, para mim não é um mérito, nenhum demédio ser brasileiro. Eu não contrato por causa do passaporte, agora contrato por causa do portfólio. E podiam saber que essa pessoa tem uma característica que tem um perfil que vai encaixar bem com essa equipe. Isso muda de equipe para equipe. Por exemplo, na Oguilvi, por exemplo, na Oguilvi, foi um período longo, de três anos, que eu até me lembro, posso estar enganado, mas eu era o único brasileiro da equipe. Tu já era mais português que o brasileiro. Não. Eu era o único que também era brasileiro. Porque da conformidade daquela equipe, daqueles três anos, a equipe queria ser muito. Você de lá era um país 30 criativos, ou seja, era um momento diferente, um momento, não havia tanta fé, o Brasil estava economicamente muito bem, alguns bateram na porta, foram poucos, esses bateram na porta, de algum jeito encaixavam no formato que eu queria. Por isso não tinha essas contratações. Hoje a oferta é, ou ontem, antes da pandemia, a oferta é muito grande, há muitos bons profissionais brasileiros do mercado, querendo encontrar o seu caminho. E nós tivemos, não é que, e nós tivemos uma razia geracional, nós sabemos. Muita gente já nem começou a carreira aqui em Portugal, foram 12 ou 13 anos de recessão, foram procurar o Eldorado deles em outros países, e muitos conseguíram, mas a gente tem que repovoar. Falando das novas gerações, tu tens, eu sinto que há uma falta de formação em termos de publicitários. Quando recebes os minutos, eles não têm noção nenhuma do que é a publicidade, eles têm noção de design, de digital, agora, conceito, publicidade, a dita mais tradicional, não sabe escrever um filme, não sabe escrever um spot rádio, nunca aprenderam. Achas que há falta de essa lacuna na aprendizagem? Eu, quando comecei na publicidade, eu também não sabia. Mas achas que não devia haver? Achas que não devia ter sido, vim de design. Tu devias, e há outros que eram psicólogos, que vão ter mudado. Sim, sim, mas começar sem saber, é normal, deveria ser normal. O que talvez seja menos normal é uma certa dificuldade dos jovens, ou dos muitos jovens hoje, saberem que o aprendizado vem com o tempo. Em que eu não ensino ele na segunda-feira como fazer um filme de televisão, e na sexta ele está fazendo um filme de televisão. Pode estar fazendo, mas estará fazendo um filme mal de televisão. Ou estará fazendo uma ativação, capinga. Ou estará tendo uma ideia de brand content inviável. Porque isso também era por si quando a gente era novinho. A gente começava a criar o que a gente criava. Quando era bom, não era viável. Quando era viável, era o início de todo o processo. O que eu sinto, pode ser também só a opinião própria, eu sinto que a minha geração, que nesse ponto assemelheceu a sua, não somos tão diferentes. Acho bem mais velho do que eu. Bem mais velho. Mais de 10 anos. Com oito anos, mais que você. Com oito anos, não precisa ser seu pai. Desculpa. Não parece. Que é uma falta de curiosidade. É uma coisa que a mim me causa um pouco de confusão. Você tem o Google ali na frente. Você tem os sites que é tudo aberto de publicidade. Você pode lá ver tudo. Você pode pesquisar e sabe disso é tudo. Você olha. Você tem as referências. Você pode pegar e parametrizar. Essas ideias servem de puxar de coelho. A gente, quando a gente era dovinho, a gente tinha que fazer a mesma coisa, mas era com o jornal do dia. Era com um livro do Inês de Benck. Você foliava para ver se, de algum jeito, eu instigava algo na sua cabeça. eu não sei nem como é que a gente fazia boa publicidade. O referencial era tão ruim. Os beta cameras, quando chegavam os beta cameras dos shots vinham aí. Era o fim do mês e os filmes todos. Não, a gente tinha que fazer campanha, então eu tenho que ver a referência. Então eu ia sábado para a agência, que nem tinha a VHS em casa, e ficava os sábados de oito da manhã até oito da noite vendo os shots. Teve uma época que eu sabia já que filme estava em cada cassete. Não, não, esse tipo de coisa, não tem o filme que tem... Não, não, tem a ver com câmera. E foi passada, sim. Não, não. E era tudo bom. Não, referência de câmera, de fotografia, de música, narrativa, para mostrar para o cliente, está vendo? Uma coisa que a dona de casa está vendo? É, esse mood que nós queremos, era outro mood. Eu tinha decorado já umas 30 ou 40 shots e todo o anuário do Clube de Criança de São Paulo. Eu sabia quase que páginas estavam a cada coisa. Porque não havia Google, né? Hoje é Google, né? Então basta procurar. Eu falo assim muitas vezes com jovens, assim, legal essa ideia, você pesquisou isso? Como é que você pesquisou? Ah, colocou no Google, né? Ideia, tipo, essa ideia aqui, né? Por outro lado, cavalo, vermelho, lanche, né? Aí, olha que saiu uma campanha que usou exatamente esses elementos, né? Pois é, assim, procurante, né? Já existiu, já existiu, já existiu comunicação antes de você. É, e a diferença, já existiu o que veio de você e quando o que veio de você não era ruim necessariamente. Porque eu percebo que o jovem essa coisa de ao que veio, eu que eu venho para revolucionar. Fomos beneficiados, talvez nós também, porque a gente tinha que revolucionar num outro momento, né? Que as coisas eram menos maduras e menos ligadas, né? Quer querer revolucionar não é impossível, mas o certo é que tem tanta gente boa, fazendo coisa boa ao mesmo tempo no mundo. e você tem acesso a essas coisas boas que estão fazendo, que você quer dizer, ah, eu vou fazer melhor que todo mundo, eu acho que você, além de ser pertencioso, é um pouquinho maluco, né? Acho que talvez mereça um remédio aí, um tratamento para, isso já é megalomania, talvez. Olha, voltando aqui um bocadinho atrás e voltando também ao estirar, até porque nós fomos convidados pelo CCP, estão a possibilitar esta conversa. Tu, tu, tu és sócio do CCP? Não. Nossa. Vou te enviar, vou te enviar, vou te enviar, vou te enviar a ficha para a semana, mas pelo menos eu falo a verdade, vou te enviar a ficha para a semana, vamos tratar disso. Então vamos, vamos. e tu acreditas que é bom haver este espaço, estamos a falar do clube aqui, tu disseste há pouco que participaste numa primeira fundação de um clube que não era este, com outros criativos, tu acreditas que é bom para a nossa profissão que haja um grupo de criativos que juntem, que tentem de alguma forma promover a criatividade portuguesa. Você falou uma série de coisas que eu não tenho como ser contra, só se fosse estúpido, um grupo de pessoas criativas que se juntam para promover a criatividade. É o clube. como é que você é contra isso? Se você é contra isso... vai me dar sério de contas. Agora, você tem percursos ao longo dessa história, que é uma longa história, como é óbvio, houve momentos em que eu divergi mais do clube, da existência do clube, do que hoje. o simples fato de ter essa iniciativa, você me convidou, eu aceitei em dez segundos. Eu achei que eu não ia aceitar. Eu olhei assim, eu olhei, pensei em minha agenda, posso, claro que posso, você só podia ver uma coisa boa, esse formato é bom, você visitou a minha agência pela primeira vez, eu até me ofereci para ir na sua, você não quis, porque eu sou infectado, então não posso frequentar o lugar. uma ordem internacional não pode entrar lá ninguém. Mas eu trouxe a minha pasta, até que nada, eu já me ofereci a minha pasta para ver se eu tenho lugar. Eu espero que para a semana eu consiga ir na casa de outra pessoa e eu acho maravilhoso, acho que tudo que seja, pessoas boas se encontrarem e promoverem coisas boas, eu acho ótimo, não tem como encontrar isso. Não tem necessariamente como contar com tudo, não tem necessariamente que participar de tudo, cada um tem o seu tempo, que tem as suas vicissitudes, não é? Tu sentes que há mercados que promovem melhor a criatividade lá fora do que outros? Eu sinto que o mercado brasileiro, e voltando a carne novamente, quando chegas a carne, eles fazem muito bem, chegas lá e as peças já rolaram todos os... Tu sentes que isso devia ser uma coisa de cada agência ou achas que poderia haver uma hipótese do clube também ajudar a promover lá fora as boas ideias, as boas ideias de Portugal, em meios específicos, porque tu já foste Júlio, tu sabes que eu também já fui, quando chegamos lá, há peças que tu vês que já as conheces e já votas logo, esta é boa que eu já conheço, ou esta é má que eu já conheço, mas quando elas são boas, quando elas vêm embaladas, é mais fácil, porque há votações que são de cortar a cabeça, tens centenas de coisas para ver, esta invenção agora dos cases também é uma coisa, tens de ter um case tão bom como a ideia, que é uma coisa que me põe doido também, mas sentes que devia haver, ou que o clube podia ter esse papel, e estamos a falar do clube, o papel de promover a publicidade, as coisas boas que faz lá para fora, que é quando nós chegarmos lá fora também, ou achas que elas por si só já são boas e se promovem sozinhos, ou achas que a agência tem que fazer isso, que a agência te faz isso muito bem? Se as agências não fizerem, ninguém vai conseguir fazer por elas, ou seja, como muito, um clube, ou mesmo o próprio profissional individualmente, ele poderá ajudar com que isso aconteça, mas é a agência que é a provedora daquilo, ela é a dona do material, ela tem interesse econômico nesse ganho de reputação, e é ela que representa uma entidade, um grupo, uma equipa, então não é uma empresa que não tem uma pessoa, são 20, são 30, são 50 pessoas, 100, então acho que a força sempre é, primeiro, tanta agência, e é isso, podemos questionar, se no mercado nacional, há tantas agências interessadas nisso, e sendo que cada um, mais uma vez, sendo que cada um é o dono da sua cabeça, do seu projeto, se você acha que não precisa, não tente, desde então, eu que acho importante, fazer a minha parte, o clube, pode ajudar, pode ajudar, eu não vou ver, em outros países, grandes exemplos, ou nenhum exemplo sequer, de que seja uma terceira entidade, a fazer esse trabalho, no lugar dos agências, deve haver talvez, é algo que é bom, que não atrapalhe, não atrapalhe, ela está ajudando, dois, no papel de fomento, interno, vejo claramente, como coisa positiva, deixar esse tema, vivo, provocar encontros, provocar partilhas, isso eu acho positivo, mas eu dou, posso pegar um exemplo, concreto, e até, meu, eu tenho essa coisa, há seis anos, fazer, quase que semanalmente, uma conversa, com um profissional de fora, ou de dentro, mas muitas vezes de fora, às vezes até, alguém de Portugal, que está lá fora, ou alguém que está lá fora, mas, enfim, é impressionante, como, falar para Portugal, é algo que deixa, eles muito felizes, como um todo, eu, da publicidade, para ter uma ideia, eu nunca tive uma negra, eu já tive negra, eu fiz bem negra, tive gente que, afinal, não posso, e outras áreas, mas a publicidade, assim, dos Estados Unidos, do Japão, é sempre sim, e um dos motivos, que ajudam as pessoas, a quererem fazer isso, é quando, houve o nome de Portugal, então, esse país tem um carisma, e atrai a atenção, então, cada um fazendo, o seu tijolinho, e te mostra uma coisa, uma coisa maior, então, o clube pode, acho que tem, esse papel, os festivais, tem essa, essa vontade, isso é uma montra, do bom trabalho, esse país, dá acesso direto, aos festivais, agora, essa ansiedade, essa ansiedade, que seja, uma entidade, terceira, a resolver o problema, nosso, essa vontade, eu sei, mesmo com o pessoal de Cândido, a Ana Paula Costa, tem muita vontade, de fazer mais coisas, de que, se tentar levar, que o país ganhe, mais prêmios, ela, às vezes, quando pergunta coisa, eu tento responder, tento colaborar, no que é possível, mas uma coisa certa, não é, nem a, a coisa social, não é, não é, a atividade, do Cândido, em Portugal, não é, o clube de criação, não é, o sindicato dos criativos, não é isso, que vai fazer, as coisas acontecerem, que eles precisam, do material, que é feito, nas agências, e as agências, precisam, então, ter, além de profissionais, que tenham capacidade, que muitas têm, mas tem que ter, também, uma cultura, e tem que ter, uma dinâmica, e tem que ter, um projeto, tem que ter, um trabalho, consequente, e que não termine, num troféu, porque, depois que o troféu, chegar, e vai para a prateleira, e você, tem que voltar, e continuar, no mesmo percurso, é por isso, mesmo com cães, assim, eu não, não sofro muito, com cães, é, é óbvio, que se por mim, teria lá, todos os anos de trabalho, mas, meu pai, mesmo, meus parentes, não vão a lama, se eu não enviar, um ano ou dois, ou seja, era assim que era, cães, até bem pouco tempo atrás, você não ia lá, todos os anos, para o trabalho, você tinha, critério anterior, e você segurava, o próprio trabalho, e só chegava lá, um grupo, aliás, você ria, de quem não tinha critério, e mandava coisas para lá, que não tinham chance de ganhar, o que que isso mudou, mas assim, você não tem que estar todo ano lá, mas, eu gosto de sentir, que eu tenho, uma ambição competitiva, ou seja, que poderei ir, poderei ganhar, mas poderei ir, e nem ir, ou seja, isso não, não morre em ninguém, ou seja, é uma coisa que, ajuda para os próprios criativos, tem uma ansiedade, assim, temos que enviar coisas, para cães, temos que enviar coisas, muito boas, para cães, e muito boas, segundo os critérios, de cães, eu posso ter coisas, muito boas, considero muito boas, e são muito boas, que não atendam, aqueles critérios, eu vou mudar, minha maneira de ser, meu modo de trabalhar, totalmente, para me adaptar, aquele critério, não, não admito isso, até porque o critério, do cães muda, todo ano, então assim, que profissional é esse, que é um catavento, que está sempre mudando, o seu critério, para poder ganhar, cada vez mais prêmio, aquele festival específico, acho que a vida é muito pobre, sinceramente, a minha vida é mais, é mais curiosa, é mais interessante, do que isso. e qual é a tua opinião, e não digas que nunca fizeste, sobre os gostos? Achas que é um... Mas que não existe mais, essa categoria. Já não é possível, não existe. Não existe, não existe mais isso, quer dizer, pode existir, mas é residual, porque isso é reflexo, de um momento que não existe, é reflexo de um momento, em que as plataformas de exibição, eram poucas e caras, então você colocar um anúncio, uma parte de um jornal, era tão caro, que era muito raro, que se não fosse um cliente a bancar, que existisse, então criou-se um mundo mágico, e que o filme passava a meia noite, uma vez, etc, para ficar legalizado, e aí houve, em Portugal, não sei se houve, não conheço, mas em Espanha houve, e até produto, o Brasil houve, de inventar produto que não existe, não, eu acho que em Portugal, que eu saiba, que eu saiba, ninguém chegou a esse ponto, mas esse é um mundo, que já não existe mais, não existe mais, ou seja, isso virou para outra coisa, os clientes querem, que as agências sejam operativas, os clientes querem, que as agências, façam parcerias, com entidades, tudo ser do setor, para mostrar, que são, parte da sociedade, então isso virou outra coisa, virou, o que é um gosto, eu nem sei, eu acho que nem, nem sei, nem saber identificar, o que é isso, eu vou, você é muito preguiçoso, você, tem uma boa ideia, imprimir e pôr na janela, é, exatamente, você tem o trabalho de imprimir e pôr na janela, ou o que é isso? Pode vender? Então, é que dá que seja, ou seja, nós não vivemos mais, num mundo em que, e as boas ideias são transicionáveis, muitas vezes, a propósito de outras coisas, né, a propósito de reputação, ou seja, é normal, é razoável, que se é uma associação direta, na minha opinião, mas acho que é mais que a minha opinião, entre uma marca, uma Coca-Cola da vida, e um, sei lá, um orfanato, que aqui, não haja uma transação financeira, tão clara, mas que haja uma união de esforço, e isso gera uma comunicação, em que a Coca-Cola não ganha dinheiro, nem paga pela ideia, necessariamente, mas aquela, aquela orfanato ganhou alguma coisa, e a empresa que ajudou aqui a ganhar, vai ganhar isso de outro jeito, então, esse é o mundo de hoje, não é o mundo de lá atrás. Olha, uma das razões, já estamos a quase terminar, uma das razões, deste trabalho de casa, era um bocadinho também, isto surgiu na altura da pandemia, não é, e surgiu porque nós fomos todos para casa, e queria um bocadinho também, a tua opinião sobre a, sobre o que é que vai ser, já falámos sobre isso, tu disseste, não o que tinha ressentido muito, com esta pandemia, em termos de negócio, mas achas, há marcas que vão, que vão desinvestir, isso é óbvio, não acredito que vá a toda a gente, achas, vai acontecer alguma coisa ao mercado, é seguir isto, ver, a minha bola de cristal está com defeito, eu mandei consertar, ela não voltou ainda, o que eu sei, que ninguém sabe nada, e está toda a gente expectante, todos os dias, na verdade, a gente sai de casa, eu tenho essa impressão, pelo menos, todos eu acordo, sai de casa, o mundo não acabou ainda, já tem vacina, não, não, eu sei que tem amigos meus, que são preocupados, que a vacina, chega mesmo que vem e tal, eu sou mais pessimista, e eu acho até que não vai virar vacina, se pensaste em comprar um ventilador, comprar um ventilador, não, não, mas eu comprei um aparelhinho que merge, oxigênio no sangue, fiquei com essa coisa aqui, não, eu também sou meio forreta, o aparelhinho custa 30 euros, o ventilador vai custar mais caro, mas é da chinesa, não, sei lá, é da Amazon, é da Amazon, foi eles que entregaram, pelo menos, então é de chinesa, mas vão ter uma história simples, mas eu sei que algumas curvas, imagina umas coisas mais concretas, mais simples, é rápido também, primeiro é formato de empresa, eu provavelmente, eu já nunca mais criei, nesse escritório aqui, toda a minha equipe, a trabalhar ao mesmo tempo, digo isso porque, esse escritório tem um contrato de dois anos, eu não acho que em dois anos, mesmo que a vacina seja achada, seja produzida, seja vendida, chegue em Portugal, seja usada, tal, quando, se tudo der certo, já passou os dois anos, e o contrato já acabou, e já não há mais sentido, ter um escritório, quando o mundo teria um hub, onde algumas pessoas, podem vir se reunir, e vão trabalhar em casa, isso vai ser normal, daqui até lá, assim como nós aprendemos intensivamente, desses três, quatro meses, como fazer as coisas funcionarem, remotamente, com muito de sabores pelo meio, mas também com alguns prazeres, daqui a dois anos, às vezes vai estar já treinado, e então, um modelo de empresa, estrutura que nós temos até agora, terá deixado de existir, está preocupado com horários. Não, não, estava aqui, vou vendo os comentários, de vez em quando, sim, eu também acho que vai mudar muita coisa, vamos ter que aprender a trabalhar de outra forma. Alguém, quando nas minhas conversas aí, tem sempre gente de fora, e sempre pergunta, depois de conversa, e tem umas pessoas que têm umas opiniões bem vincadas, sendo que, como também as viagens, vão ser limitadas, que vai ser mais comum, esse, não, eu, sei lá, sou americano, mas sei falar português, trabalho para o Brasil, e trabalho para Portugal, ou eu sou português, mas sei falar francês, trabalho para mim, e trabalho para a Bélgica, e por aí vai. Eu não acho impossível isto acontecer. Uma coisa que vai ser diferente, certamente, e que, uma, é entrar numa reunião, e é um hábito muito português, que é entrar numa reunião com 40 pessoas, e beijares toda a gente. Esse vai acabar, já acabou, e já não vai voltar, acho que é. Outro, que era, ir para as apresentações com o cliente, no sítio do cliente, ou PPM, que era, vai deixar de existir, eu acho que, quando deixar de ter menos reuniões, as reuniões vão começar a uma hora certa, acabar a uma hora certa, é tudo mais controlado, porque estás com a tua agenda no Teams, não é? É, mas a nossa atividade, por mais que eu acho que, em termos de trabalho, é perfeitamente possível fazer tal, há momentos, da nossa atividade, que eu não consigo imaginar que seja excluído totalmente um contato pessoal. Eu concordo contigo, porque eu tenho dificuldade de trabalhar. Em termos de linguagem, nós falamos muito, de maneira intuitiva, e isso, mesmo hoje, é diferente, quando você está, nem sei, cinco minutos, falando sobre um projeto, ou quando você faz só, um projeto inteiro no Teams, eu acho que não é para toda hora, não é para tudo, mas as coisas mais importantes, as melhores fluídas, elas vão ter, via de regra, meia hora de contato pessoal, ou na criação, ou na apresentação, e eu acho que isso, não vai se perder, pelo menos não, nos próximos 10, 15, 20 anos, se existir mundo, daqui a 20 anos, não é? Vamos ver, não é? Bem, eu acho que estamos, estamos a terminar, quase terminado, tu para a semana, vais ter que ter, um convidado, não sei se queres, velar quem é que é, se não, velas a meia da semana, faz um tira, eu já sei quem eu vou convidar, mas como não falei com a pessoa, é um bocado chato, convidar ela publicamente, depois ela não pode, até fica ruim, não é? Fica aqui a promessa, que eu vou tentar, que o Edson, paga as cotas do CCP, e se inscreva, pagas as duas cotas, inclusive, não é? Pagas as, ok, vamos fazer um acordo, fazer, eu pago, eu pagas tudo, e tu pagas as minhas, isso, está feito, pagas as minhas primeiras, eu vou pagar as minhas, Suzanas, Suzanas, podem, podem enviar a fatura, que vamos tratar disso, e, olha Edson, foi uma honra enorme, conhecer a tua, o teu espaço, está contigo, obrigado por ter, com prazer, volto sempre, passar o dia, do Recursos Humanos, assina lá teu contrato, que o boloré, o boloré, fica o que se interessa, tivemos aqui, um alto patrocínio, do quarto inglês, mas não se vê, não se vê, estamos descansados, passamos a publicidade, espero que se tenham divertido, quase, quase duas mil pessoas a assistir, que espetáculo, não, não tem duas mil pessoas, não tem duas mil pessoas em Portugal, mas vem assim, assim, vem a tudo, e vamos terminar isto, carregando de terminar, então, tchau, para a semana temos Edson Ataído, com o convidado, especial, especial, e obrigado por terem estado aqui, Gurgião, pá, tu nunca falhas, és impressionante, pá, o Gurgião está sempre aqui, grande abraço, e obrigado a todos, e até, até breve com o Edson Ataído, diz adeus Edson, tchau, esquece, o Edson Ataído, é, 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 Abertura